Olha aí, amigos, feijãozinho maduro, ó, com jirimum, hein? Primeira, vai ser só esse aqui, ó, feijãozinho com jirimum, depois em outras coisas, ó. Olha aí, gente, olha. Ó, vaca atolada, viu? Pensa, ó, pensa aqui, ó, a vaquinha atolada, viu, Ricardo, ó. Coisa boa. Eita, menina, hoje eu vou aqui me desmanchar, viu? Olha aí, a cunhada aí. Só esse pouquinho aí, é, cunhada? É, só esse aqui, esse aqui é só pra começar. Depois é a segunda remessa, né? Depois é a sobremesa. Ih! Que macarrãozinho, gente, que delícia, hein? Hum! Eu nem vi a salada. Ah, não precisa ser salada, não, é. Só esse feijãozinho maduro, cozinhado, com jirimumzinho, essa vaca atolada aí, ó. Pensa. Tá bom demais. Amigos, pensa. Estou aqui, na serrinha, na casa da minha cunhada, Bebê. Hoje ela fez aqui, convidou nós, fez aqui um almoço aqui, um feijãozinho maduro, com jirimum. Olha aí, ó o presente ali, gente, ó. Olha aí. Você vai se arrebentar, mulher, com esse jirimum. Olha o tamanho, esse aqui saiu com essa. Olha aí. Viu, ó. Pensa, jirimum gostoso. Esse aí é o jirimum caboclo, chamado aqui, gente. Esse jirimum é bem chutinho, é igual batata. Esse aqui é o melão de cheiro. Ó. Olha aqui, isso aqui é o melão de cheiro. Ele solta um cheiro, gente, distância de 50 metros, você já sente. Quando ele tá bem madurinho, você sente o cheiro dele de 50 metros. Você sente o cheiro dele, né? Chegar no rotado, já acha ele pelo cheiro. Esse é muito bom, viu, gente? E vamos aí, gente. Olha aqui, olha aqui o meu prato, gente. Olha. Olha aqui, ó. Vai ser, ó, o jirimumzinho, caboclo, né? E com feijãozinho maduro. Feijão, aqui a gente chama feijão maduro. Aí pra fora, é feijão verde chamado, né? É que muda cada região, né, gente? Cada região muda, né? E aí depois aqui eu vou passar pra vaquinha atolada, né, gente? Ó. Aqui a vaquinha atolada, né, ó. Vaquinha atolada que ela fez. Aí, só de boa, é só alegria. Graças a Deus. Vou ajeitando aqui o meu pratozinho, gente, ó. Feijãozinho maduro, arroz, macarrão, jirimum. É, aqui é tomatezinho cereja, né? Aqueles pequenininhos. Ó, delícia, né, gente? E agora eu vou aqui, ó, colocar aqui, ó. Ela fez aqui uma vacazinha atolada. Pronto, tá bom. Olha aí, gente. Vamos. Tá servido. Vamos lá. Tá acabando aí, né? Né, esposa? Feijãozinho maduro, né, com jirimum. Jirimum. Eita, coisa boa. Delícia, né? Convida aí a galera aí pra almoçar com você. Bora almoçar. Esse aí, bora almoçar, foi tão triste. Né, galera? Parece que a comida tá fazendo efeito não, viu? Tá tão desanimado. Bora almoçar. Ah, meus amiguinhos, amigas. E aí, amigos? Estamos servidos. Olha aí, ó. Olha a barreirada aqui, ó. Praça Serra. Olha aí, gente. Olha. Que coisa linda, hein? Com merenda, né? Vamos. Aqui vai ser só a primeira remessa, viu? A segunda vem com a angeladinha. Bora, Judson. Que coisa linda, não? Gente, né? Não. Olha, tá, acho que ela tá aí pra alí? Que deixa esse capôzinho. Então, acho que ela, ô, toma ou não? Ela cola, ela dá um branco, ela é boa, vai subir. Que duvida. Tu tá indo ela aonde? Tá lá no canzol. Vai reparo? Do que tá? Ela tá reparo? No chão, no canto currando aí, ó. Ah, não, mas a chinela não. Se for não, tu vai, não vai cobrir, não. Ela vai cobrir o capôzinho. Eu tenho um monte daquele tamanho. Essa chinela tá aqui pra almoçar. Ela tá lá no chão, ela tá aqui pra almoçar. Ela tá lá no prédio. É. Não tá problema na moto. É só tem que ela não ajeitar a fila, não é fica porra. Não precisa nem ajeitar. Mestre na moto. Ela tá todo. Não dá revir. Ele fica mais dando prédio na moto. Ah, tá que eu tô branca aí, tá o moto da moto que você vai mexer. Tem muito, você dá de branca. Tem muito. Acha na chuva, bicho. Tem moto da moto. É, tem muito. 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 É, tá se não vai achar aqui, hein? A mala vai te forchelar. Eu acho que ela entrou aí pra ali, não. Eu não vim, não. Ela deixou pra ali. Ela voltou, é ela que tá ali. Não, se ela vai estar adulando assim, não tava aqui até a hora. Mas eles tão na cama da sete, pode ser que eles passasse por ali. É que eles são... Eles são de novo vim. É muito, é, 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 é dois capotes. Dois ou é três? Já vem na ouvir, hein? Tinha uma alinhada com o docado, com o doce, o caçaco melhor o quadro. Aí foi que eu agora separei. Mas se não tem um tiro, né? É, comprou um carro, tá com agora de nascer um novo lindo. Já achou que tá lindo. Mas tá bom, é, mas tem um, é, tudo bem, nem tudo limpo, ó. É que eu não vejo, tá só aqui perto da seda. É, assim, mudar a seda. É. Aqui não tem tudo. Não, não. Aí tá limpo. Não é, a chuveira, a gente tá aí, ó. Aí tá limpo, mas a chuva tá vindo daqui. da banda serra no voeiro não é lá ele traz pra duas clientes só eu tirar um faz remédio para o AVC. Tem muito já as florzinhas dele é lindas, parece que é o algodão roxo, que faz o remédio para o AVC. E o quiabo também é amarelo, parece um girassalzão. Ali no roçado já tem muito quiabo. Tá namorando, é? Cu de briguita. Chegou, deixa ele aí. Quê que tá melado? Quê que tá melado? Aqui é outro, pode soltar a cor, até. Saiu tic, 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 ranhão, dizem, é pra dar uma sacoca não ela. Essa é maiorzinha. São do meio, tem outros maiores. Então essa é aquela mesmo, no scapote novo. Vê se ela sai do meio do lugar. Tá lá, mesmo lugar. Bem novo, o bicho não cobre. Não cobre não, dizem na pavola. A primeira vez, é que a pôr ele tem pra dar uma sacoca. Já morri, já já pra eles. Tão bichutinhos. Ah, esses conhos são ganhados. Esse escondar, é ela mesma. Esse correndo pra ali, pra debaixo, e ela não cobre. E ela sacoca ali dentro da casinha, pra você tá lá, e eu boto. Aí tu aposta, que podia esconder pra cá. Pois é. Eu boto a aposta pra eles, pra trás. Tanto cuidar dos meus capotes pra eles ciprinhos. Isso aqui é o maiorzinha. Tem dois branquinhos que eu comprei do homem do Moraújo aquele dia, Sebastião, lembra? Dois maiorzinhos, olha aí, o branquinho. Mas isso aí é maior, é aquele menor. Não é maior mesmo, isso aí é grande. É a galinha que é velho, Sebastião. A galinha que é velho. É um branco, o papo branco. Aí esses dois menorzinhos, sai todo pouquinho agora. Pode ser racinho bastante. Diz que foi. Aí ele volta e tá atrás. Vai dar uma voltinha de bicicleta, vai? Não, não, não. Isso aí é, tem que botar de ver pra cima aqui, o ventinho tá aí. Eu quero ir pra cá, eu quero ir pra cá. Uma churada dessa. Olha o ronco na serra da chuva. Já foi toda a chuva. Essa chuva foi muito igual. E então? Eu quero ir pra cá. Tá aqui, goose. Se emp تعarra, doors. Eu feri a chuva e eu vou feri a chuva pra cá, fede iba pra cá. Então entre os 뭐� przykładados? Es que é isso aí, mais question relevante,